É disso que se trata, com Carlos Andreasa. Cinco horas e trinta e três minutos, Carlos Andreasa, depois das fortes emoções vividas em Lima, no Peru, está de volta ao Jornal Bandirinha. Se você não teve um infarto, você nem precisa ir à Semana da Saúde, que sua saúde está em dia, Andreasa. Rapaz, Lacerda, Isabelle, que grande, vejam como a minha voz é potente, aceludada, vejam como ela se recuperou, Lacerda. Trovador. Olha, depois do Cristiano Pinho, extraordinário repórter, está lá em Lima ainda, sabe-se lá onde, no Peru. Depois do modo como eu perdi completamente o equilíbrio, o centro, baixei a pressão, comecei como enlouquecido, tudo isso ao final do jogo, sem atrapalhar a minha cobertura, o fato de eu estar aqui conversando com vocês, é um milagre. É um milagre. Eu vou te falar que esse jogo colocou muita gente aqui da Band News FM no departamento médico também, viu, Andreasa. Olha, no dia seguinte era um tal de repórter roca entrando no ar, que eu vou te contar uma coisa. Rapaz, é, eu fui muito antiprofissional, mas não me arrependo. É, e é isso, a Guarda Eterna tem esse preço na América. Mas a gente hoje vai falar de Niemeyer, né, o Andreasa? Porque olha que não falta a novidade com relação a isso, né? É o mundo real, o mundo real se impõe. Por isso que eu não queria sair da cabine. Ah, meu Deus. E isso é verdade, falei assim, Andreasa, já tá liberado, o Cristiano Pinta lá na zona misto, os jogadores vão chegar, vai até aquela festa, desce lá, vai lá, cara, vai lá ficar com o Pinho, faz aquele oba-oba, comemora o título dele. Lacerda, eu estou aqui paralisado, eu não quero sair dessa cabine nunca mais, vou dormir aqui. Eu perguntei pra ele se ele já estava recuperado mais cedo, Lacerda, sabe o que ele respondeu? Jamais, acho que nunca. Nunca. Pois é, enfim, mas aí a gente vai te chamar pra realidade aqui de novo, vou pedir uma licença aí aos flamenguistas felizes pra falar da Avenida Niemeyer, isso porque a gente teve aí no período que o Andreasa estava em Lima cobrindo aí essa jornada épica do Flamengo, né, o deslizamento de um muro na Avenida Niemeyer. No dia 28, daqui a dois dias, seis meses dessa Avenida fechada, amanhã a gente deve ter uma outra decisão da Justiça com relação, né, a avaliação dessa Avenida, ou seja, não falta assunto pra gente falar da Niemeyer, né, Andreasa? Isabelle, como vocês sabem, aliás, essa coluna tem alguns capítulos dedicados a esse assunto, quem acompanha o meu trabalho e a minha visão sobre esse problema sabe que eu sempre considerei uma impossibilidade a reabertura da Niemeyer, nos modos como se tenta fazer. Aliás, o Tribunal de Justiça deliberará amanhã, está marcado pra amanhã, quarta-feira, é, sobre a abertura parcial, conforme proposta pela Prefeitura, da Niemeyer, em dias de sol, sem chuva, aquelas condições. É, a minha opinião continua a mesma e ela se sustentaria independentemente disso acontecido no antigo Motel Vips, no muro do Motel Vips. A Avenida Niemeyer não tem condições de ser reaberta, é com intensidade que eu digo isso, porque é um caminho meu diário, ou melhor, o fechamento da Niemeyer tem um impacto imenso, me custa uma hora a mais o meu trânsito por dia pra sair ou chegar de casa, mudou completamente o lugar em que eu vivo, mas não importa, porque, em primeiro lugar, ninguém é capaz de assegurar a segurança daquela via, ninguém é. Há problemas estruturais em costas generalizados, o episódio no Vips é apenas um exemplo disso. O Ministério Público impôs uma série de exigências das quais a Prefeitura resistiu. Somente agora se organiza para demolir 13 casas das 30 que o Ministério Público havia recomendado, com base em parecer técnico. A Prefeitura disse que não demoliria e agora corre para fazê-lo, sinal de que não tem planejamento nem controle sobre o que acontece ali. Aquele território é terra de ninguém, um conjunto de construções ilegais e de construções legais sem manutenção. Não tem como dar certo numa via, em cima e abaixo de uma via, em que passam muitos carros, pessoas, e onde não há alternativa, não há escapatória. Imagine, Isabel, se a Niemeyer estivesse aberta no domingo, quando o muro do Motel Vips saiu. A chance de que alguém tivesse se machucado é de 100%, de que tivesse morrido é grande. As imagens estão aí. O Motel Vips está fechado. Ele foi fechado, faliu, aliás, em função, provavelmente, do fechamento da Niemeyer. Há uma obra ali, aliás, é desculpa do prefeito. Desvaziamento das águas da piscina ou das piscinas. O prefeito foi informado sobre o que tem no motel, sobre o quarto tem piscina, etc. Até pode ser isso, mas uma vez que o motel está fechado, em uma obra, não seria um motivo adicional, considerando a situação da Niemeyer, para a prefeitura fazer as vitorias devidas naquele lugar, numa obra que tem 50 anos, em um muro que tem 50 anos? Isso é apenas um capítulo da tragédia que é a vida da Niemeyer. Como alguém sério governante, afora os seus objetivos políticos eleitorais, pode desejar que aquilo ali seja reaberto a gel rio, extraordinário trabalho, técnicos capazes, não é capaz de controlar aquilo ali, já está provado. Andreasa, e você estava em Lima, no Peru, a chuva que caiu aqui no Rio de Janeiro no fim de semana, domingo não choveu. No sábado, foi durante a partida, caiu uma pancada d'água, mas não foi uma chuva tão significante para provocar um deslizamento de terra no Rio de Janeiro. Não choveu para isso tudo, né? É isso, Lacerda. Então, infelizmente, infelizmente, eu sustento a minha posição, eu agravo a minha posição, eu sublimo a minha posição, de que é uma fidelidade, uma irresponsabilidade, mesmo uma loucura reabrir a Niemeyer nessa situação. Eu espero amanhã que o Tribunal de Justiça, mesmo os dois desembargadores que já votaram pela reabertura parcial, que eles revejam essa posição, porque é possível revê-las, e considerem o imponderável, o imprevisível, a absoluta falta de controle do poder público sobre aquilo ali. Somente com as obras necessárias, e são muitas, e com laudos feliciais independentes, como aqueles apresentados pelo Ministério Público, aliás, o Ministério Público, do qual eu sou muito crítico, numa jornada impecável, nesse caso, é responsável, zelando pela sociedade, só que é um trabalho que não foi nem sequer iniciado, minimamente iniciado, será possível, com responsabilidade, reabrir a Niemeyer. Eu falo por mim, por mim, pela minha família, pela minha filha. Reabra a Niemeyer e, enquanto não houver as obras necessárias, não se passe a ver a Niemeyer, isso pode acontecer, reabrir a Niemeyer e transformar a via numa via fantasma. Então é lamentável que as crianças estejam vivendo esse momento, mas eu insisto, não dá para reabrir, infelizmente não dá. Carlos André Aza, que volta amanhã na programação da Band News FM, direto da Semana da Saúde, vai interagir com os ouvintes lá na Cinelândia, a partir das oito e meia, está com a coluna Disso que se Trata, não, Disso que se Trata é essa aqui, o Método, às oito e meia da manhã, e por volta de nove e vinte, o Jornal Badirio G1ª edição, e à tarde, sim, Disso que se Trata aqui comigo com a Isabelle. Então, já pega tanta coluna, tanta coisa, é o sinal de que eu estou trabalhando bastante, né? É, rapaz, volta o trocadilho dessa, está com coluna boa, está com voz boa, André Aza, aquele abraço. Um beijo para vocês, tchau. Tchau, tchau.